E aí Gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam bem E eu vim aqui hoje Pra falar pra vocês, me apresentar pra vocês Que estão aí me assistindo E espero que vocês venham gostar do meu canal Por que eu criei esse canal? Bom, por que? Eu não sei nem como dizer, gente É porque eu, desde menorzinha Eu tenho um sonho de Ter um canal no Youtube Fazer vários vídeos pra vocês E Espero que eu criei esse canal E eu estou muito feliz E gente Eu vou compartilhar com vocês Aqui no meu canal Várias coisas Tipo, dicas de Cabelo, fiz penteado esses dias E eu comentei meu cabelo todo anulado Ele já é assim, mas ele ficou natural E eu amo ele assim, eu tô com a pele natural Fazer sobrancelha Sábado E gente, eu tô muito feliz Sério, velho Tô muito feliz Porque eu fiz esse canal Bom, meu nome é Bárbara E já ia me esquecendo de me apresentar Meu nome é Bárbara, tenho 13 anos E moro em São Paulo E eu tô muito feliz E eu tô muito feliz Sério, eu tô muito feliz E aqui no meu canal Eu vou compartilhar várias coisas com vocês Sobre maquiagem, cabelo Dicas Faça você mesmo Várias coisas Todas Todas Quartas e sextas Vai ter vídeos novos Ah, e sábado também Quer dizer, todos os dias da semana vai ter vídeos novos Porque eu estou com uma responsabilidade Eu tô muito feliz Sério Muito feliz Tudo Fica aquela moeba Assim dentro de você Então tá comigo Então, gente E é isso Espero que vocês venham gostar dos meus vídeos E venham me acompanhar no meu canal E se você gostou do vídeo Dá uma joinha O like aqui no vídeo Quando eu fizer o meu blog Que ele ainda não tá pronto Eu vou mandar pra vocês na caixinha de descrição Aqui embaixo Aqui vai ter minhas redes sociais E várias coisas Ok Gente, espero que vocês venham gostar do meu canal E bem-vindos ao Improviso na Hora Uou Amo vocês, gente